Obrigado. Qual foi o último pensamento que tu tiveste quando foste anunciado como finalista esta noite? Fiquei surpreendido. Fiquei muito feliz. E gostava de agradecer às pessoas que votaram. Porque acho que foi algo que chegou lá por causa da mensagem. Da letra da música. E as pessoas sentiram essa necessidade também, essa premência com esta mensagem que apela à paz. Apela a que nós participemos ativamente naquilo que se passa na sociedade hoje em dia. É tempo de mudar. Nem por acaso ao compor esta música sentia mesmo no fundo do coração que era tempo de consultar as pessoas e aproveitar a plataforma que o Festival da Canção tem e a RTP para fazer uma música para o mundo. Não só para a minha Ego Trip ou para Portugal, mas para o mundo inteiro a ouvir. E vocês reagiram dessa forma. E através de um gospel feliz que transporta para uma... E nem de propósito é a última música desta semifinal. E que trouxe assim uma... Eu senti o público, eu estava a cantar e senti que se eu dissesse ao público. Toda a gente de pé. E eles levantavam e começavam a... Numa festa. Numa... E então isso é muito especial criar... Sentir essa energia. Porque é da escola que eu venho também. Do funk e do solo. Do gospel. É dessa escola. Aqui o amor é fundamental. É um trabalho feito com muito amor. Com uma equipa maravilhosa de músicos. Desde o arranjador do... O João Salcedo, ao Piti, ao Artur Guimarães. Ao meu management. Ao Paulo Pato. À Rita. Que coreografou a própria... A própria música. Porque a música está sempre mudada de ritmo, não é? Está sempre com um ritmo diferente. E acompanhar esta mudança de ritmo. Com um movimento que fosse orgânico. Porque eu também não sou bailarino. Sou ator e sou cantor. A Rita Spider coreografou a coisa. E nós estivemos a trabalhar afincadamente. Todos os dias a ensaiar. De forma que a coisa parecesse natural e orgânica. E... E sentimos que as pessoas estavam connosco. Na audiência estava lá a minha filha. Estava o meu pai. Estavam as minhas irmãs. Estavam muita gente que eu amo. E recebi muitas mensagens no Instagram. E nas redes sociais. Nas plataformas digitais. A dar força. Porque achavam que era uma mensagem realmente importante. Passar o meu festival. Acho que foi por isso. Acho que foi o segredo da minha passagem para a sábado. E estou muito contente. Obrigado. E para sábado podemos contar com algumas surpresas? Vou mudar de meias. Já é bom. Já é uma mudança. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sábado... São... Aliás... Gostava de dar os parabéns a todos os concorrentes. Maravilhosos. Acho que foi... Qualquer um deles... Seria... Poderia passar. Eu acho que as músicas eram todas muito boas. Para mim foi uma surpresa ter passado. Estou muito contente para sábado. E talvez haja uma surpresa ou outra. Ok. Olá. Primeiro de tudo parabéns por teres passado a grande final de Portugal. A minha questão prende-se pessoal é na tua performance. Sentias-te mais nervoso? Mais tranquilo? Depende da forma como eu começo. Tu sentes a plateia, não é? Tu sentes a coisa e... Nós tivemos três dias de ensaios. E o trabalho de adaptação a um espaço novo é sempre... É sempre uma coisa muito importante. Mas a equipa da RTP é maravilhosa. Tratou-nos com uma grande hospitalidade. Facilitou numa conversa de preparação para um mood board. Desde o LED wall. Desde o desenho de luzes. Desde a questão dos figurinos. Desde a forma como fomos recebidos aqui. Fomos tratados mesmo com muito amor e carinho. E é uma festa da RTP. Uma festa com música da RTP. E celebrar os 60 anos para nós é um privilégio estar aqui. Com aquele desfile de personalidades que já passaram pelos 60 anos da RTP. E tanta música bonita. Eu sou fã do festival desde sempre, não é? E estar nesta comemoração dos 60 anos para mim foi um privilégio. E passar para esta... Para sábado ainda mais privilégio é. Portanto estou muito, muito contente e muito feliz com esta honra. Parabéns antes de mais. Obrigado. Esta é uma canção então com essa mensagem forte de mudança. Qual é que é o significado de poder levar um pouco ainda mais além indo ao final? Indo ao final é chegar a mais gente. É fazer o caminho natural da mensagem. A música já não me pertence. Depende de quem quer esta mensagem. Tudo dependerá de quem sente a urgência em ouvir esta mensagem. Se as pessoas acharem que é realmente o tempo ideal. Que a conjuntura mundial precisa desta mensagem. A música vai ao Eurovisão. É tão simples quanto isto. Já não depende de mim. A minha prestação vai ser dar tudo. Agora depende se as pessoas querem a herramienta isto. É tão simples quanto isto. っていう link da mensagem. Tchau. Tá.